Um boa noite pra quem é de boa noite, um bom dia pra quem é de bom dia. Estamos aqui no segundo episódio do Derrinha com o meu companheiro, amigo Carapanã. E aí, meu querido, como é que estão as coisas? E aí? Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa quarentena, que não tá boa também. Também não tem mais quarentena, o negócio acabou agora, tá tudo resolvido. Acabou, né? Acabou, cara, só todo mundo saindo, todo mundo curtindo, o verão do amor está aí, cara. Mas é o inverno, o negócio tá foda, cara. Curamos o coronavírus na base da pura negação, né, cara? A pura negação do ódio. Da pura negação, ou da cachaça, né, cara? Também tá aí, né? O vírus não gosta do álcool e tal, aquelas piadas de tiozão, né? Pô, aí, tá aí, cara, tudo resolvido. E eu queria dizer que nesse momento a gente não consegue escutar muito bem o que um fala e o outro fala, porque esse é o cenário mais barulhento do Street Fighter. Da história do Street Fighter. Da história do Street Fighter, que é do tipo assim, quando você entrava numa galeria de arcade da década de 90, você escutava esses elefantes, cara, de uma distância impressionante. Exatamente, cara, levando o chip ao limite, né? É, o negócio era muito... Isso aí, pô, cara, ninguém vai esquecer do tipo, o que marca a década de 90 é o barulho mais... Dos elefantes do Dalsim. Mais característico, assim. É o? Porque, assim, ninguém lembra nem da música desse cenário, né, cara? Eles corrigiram isso um pouco depois e eu acho que em umas versões depois eles tiveram até que tirar a imagem da Shiva lá do fundo por questões religiosas mesmo. É, é? Tipo, tem umas coisas, é, cara, eu acho que tem umas versões que é, tipo, aberto no fundo, as versões novas, sabe? Nossa, não sabia disso. Não tem... Não, tem uma janelinha, saca? Isso e aquele álbum do Aerosmith, chamava Nine Lives, também teve que trocar a capa, porque... Olha. Sei lá, os caras estavam usando alguma coisa de alguma... Alguma... Sei lá, cara, alguma entidade do hinduísmo aí, alguma das 100 mil, né? E aí era uma parada daquilo que, tipo, eu não entendi direito, assim, na época. Não sei se era uma coisa meio numa onda de direito autoral ou numa esquema de que não podia ser usado fora de um contexto e tal. Enfim, não me perguntem por que eu sei isso, não gosto de Aerosmith, tá bom? Mentira, é sua banda preferida, todos sabemos. Porra. Caraca, cara. Mas vamos voltar pro ponto fundamental aí, né, que não é Aerosmith. Mas é, o ponto fundamental é, cara, e aí, curamos o coronavírus como? Negando a existência dele, é tipo... É tipo aquele pessoal que fala, não, Macumba só pega em quem acredita. Mas, cara, é isso, porra, agora é... Bota pronto aí, ó. Como é que se equipe o coronavírus? Não fazer teste, fé e caldo de cana. Caldo de cana, melhor vídeo da internet de todos os tempos, cara. Porra, cara, é isso, você tá achando o quê, cara? Nós estamos... Pra resolver o problema? Resolver o problema sim, cara. Tá tudo... Tudo tá tranquilo agora. Agora, a gente não vai precisar de... Não vai precisar de fazer mais nada, sacou? Tá tudo... Tá tudo certo, assim. E, assim, não precisou nem de cloroquina, né? Porque a cloroquina não funciona. Então, no final, foi... Foi na base da cachaça mesmo, cara. E da fé, né, cara? Na verdade, a gente... E da fé, ué. O que nos faltava era fé, assim. Um monte de gente que morreu e o que faltava era? Fé. É, pois é, né? Imagina. Cara, mas isso é uma coisa bem louca, assim. Porque eu viro e mexo, eu falo disso na internet. E tem uma galera que eu acho que pega um pouco errado essa onda. Porque quando começou todo esse debate sobre... Sobre... Fake news. Vamos colocar assim, né? Todo mundo reduziu o debate sobre fake news a uma questão de ignorância. É aquela coisa clássica, aquele iluminismo clássico do tipo... Ah, o cara acredita que ele não sabe. Isso. Ah, mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca é porque o cara, porra, não tem ensino formal, saca? E aquilo? Quando você vai ver, por exemplo, a galera que votou no Bolsonaro e que propagava mamadeira de piroca, por exemplo, é uma galera que tinha... Pagador, brother. É, exatamente, né, cara? Assim, é o... É o engenheiro civil formado melhor que você, né, cara? Pô, engenheiro civil formado melhor que você. A outra lá que era... É, cara, é uma galera de alta elite, né? Você via aquelas manifestações anti-quarentena em Brasília, né? Só carro importado, cara. Sim! Sim! E esse que é o ponto? Sim. Não, fala, fala. Não, não, não. Porque você tem uma galera popular ali que eu acho que pega muito o segmento evangélico também, mas... Cara, o pessoal acha que... Quem acha que evangélico é pobre é quem nunca foi na Barra da Tijuca, porra. Sim! Sim, sim. Cara, é isso, velho. Tipo, ali é uma coisa elite pra caramba, assim, sacou? Ai, caralho. Opa, vai perder. Não. Ah! Aí! Cara, não saiu. Eu apertei aqui. Não saiu, cara. Não saiu. A rasteira. Eu tô aviando, cara. Deu um gasbo na minha internet aqui, cara. Eu apertei a rasteira. Não saiu, cara. Boa, é isso aí, cara. É feitiçaria. Então, velho. Mas é isso, cara. Tipo, o pessoal achando que quem tá negando o negócio agora é o pessoal que não tem estudo, que não entende. Cara, tinha médico, velho. Eu lembro de casos de médico, assim. Não qualquer médico, não. Tipo, maluco que trabalha com, sei lá, pulmão, sacou? Os caras falam, ah, não tem nada disso, não. Não tem nada disso, não existe, tá ligado? Tipo, não tem, não existe covid. Não teve aquela médica que tava dando soro anti-covid pras mulheres e foi processada e tal? Pô, esse é um caso muito bom, cara. Porque era uma coisa meio... Tipo, ela tava... Era uma dessas coisas meio... A mulher é uma nutróloga, mas que é meio que uma influencer, sei lá, meio gatinha de Instagram, uns negócios bem doidos, assim. E aí ela ficava falando, não, que quem fizer aqui o soro da imunização vai ficar bem, sacou? E aí a galera que tava fazendo o soro não era... Pobre, né, cara? Não, não era, não era, cara. Porque ali é alguém que é, tipo... Pô, cara, Ribeirão Preto, né, cara? Não tem... Cidade... Outra onda, assim. E aí, cara, era isso, assim. Naquela época tudo bem, né? Também acho que isso era antes de decretar a pandemia, eu não lembro. Agora, pô, tem aí, né, cara? Agora tem uma coisa também que eu acho, assim, a gente ficava discutindo isso. A gente falou muito sobre isso, assim, naquele episódio do Vira Casacas, lá, sobre negação e negacionismo. Mas tem um pouco um lado que é de querer a vida de volta, né? Acho que as pessoas não aguentam mais, né? Essa coisa meio assim, não, já deu, né? Já fiz a quarentena, meio assim... Já paguei minha penitência. Já paguei minha penitência. Já paguei minha penitência. Pois é, cara. E aí eu acho que tem um pouco isso. E tem também uma coisa aí que é... Muita gente... Você tem que ter essa coisa meio que de não encarar a realidade pra conseguir não entrar num desespero, não ter uma certa coisa, né? Você vê... Pra quem trabalha, pra quem tem que estar na rua, né? Imagina. Alguém que tem mais idade, tá num grupo de risco e não tá tendo condições de ficar em casa. Esse cara ter que meio que ir na fé, né? Sim. É uma coisa justificável agora, cara. Essa turma aí, né, cara? A turma... A turma do não vou embora, não vou fechar, não vai rolar. Tipo, acabou o corona, né? Muito legal aquele vídeo, né? Acabou o corona. Sim, todo mundo na rua, o cara fala Acabou o corona, acabou o coronavírus, acabou a quarentena. Cara, é muito bom, cara. É um nível, tipo assim, de uma... A palavra é horrorosa, né, cara? Mas é uma demência, né? Nesse sentido, né, cara? Porque... Total, total. É meio que... Assim, eu não gosto dessa palavra demência porque eu acho que tem uma questão aí que é fundamental porque... Por isso que eu falo que... Eu falo muito disso, né? Porque eu acho... Fake news não é uma questão de ignorância. É uma questão de desejo. E muitas vezes o desejo... O pessoal escreve assim... Ah, porque eles querem acreditar nisso. Cara, não. Desejo é uma questão pré-consciente na maioria das vezes. Sabe? Óbvio que tem uma galera que quer deliberadamente acreditar nas coisas e tudo mais. Mas, assim... No geral, não é assim. Tomou. Tomei. É... Cara, não sei se é uma coisa... Tem um pouco a coisa do que é confortável. Porque, por exemplo, cara. Pega aí. Aquecimento global. Mudanças climáticas. O caramba. Você vai lá e assiste um documentário que fala assim... Agricultura... Sei lá. Tudo isso aí vai se ferrar. Ah, a gente tá fudido. E... Etc. É muito mais fácil pro cara falar que... Ah, não é nada disso é verdade. Entendeu? Muito melhor, cara. Então, você tem essa coisa que... Existe um conforto nisso. Isso não é uma coisa... Difícil exatamente, né? Ó, de novo. É. Difícil é. Sempre tem que ser no cenário que aquela hora a gente não tava jogando com o Dalsinha. Agora os elefantes vão acabar com o nosso ouvido aqui, cara. Pô, mano. Yoga Flame. Cara... Então... Ah, vai. Mas fala aí. Não! Porque eu acho que realmente essa coisa do conforto... Porque é aquilo, cara. Uma coisa é você viver no abstrato e falar assim... Não, todos vamos morrer. Sabe? Outra coisa é você ter uma... Muito bom, cara. Outra coisa é você ter, sei lá... O exame médico e dizer... Olha, cara, você tem um mês de vida. Sacou? E assim, coisas como aquecimento global, pandemia... Eles oferecem justamente essas situações onde você se defronta com a sua própria finitude. Né? Então, assim, nessas situações, é óbvio que o seu desejo de... Cara, assim, de não encarar a morte, né? Porque, enfim, a negação mais absoluta é a própria negação da morte, né? Dessa ideia de que nós temos uma existência finita e que, enfim... Uma hora todo mundo vai pro saco, né? Sim. O meu Rio voltou, hein? O... O Rio voltou, o Rio voltou. Então, tipo, esse mecanismo é um mecanismo muito poderoso de negação, né? Porque ninguém quer se confrontar com a própria finitude, né? Então você... Cara, sei lá, você pode... Tem umas pessoas que vão interpretar que, olha... Porque qual é o problema básico da maioria das religiões? A vida após a morte, né? Porque você tem que dar uma certa continuidade ao processo, né? Então, assim, eu acho que esse é um elemento crucial do entendimento, né? Não como uma questão de ignorância. Basta que você fale pras pessoas assim, olha só. O... Ih, ó. Ah, não, voltou. Tipo, ah, não. O coronavírus é assim. O coronavírus é assado. Isso não vai fazer com que a pessoa acredite naquilo porque o princípio de desejo dela, de negar o perigo, de negar a própria finitude, é muito maior do que essa capacidade de aceitar a coisa, né? Porque envolve um esforço maior para aceitar aquilo. Até porque tem um monte de mecanismos que a gente chama de elaborações secundárias, né? Lembra disso do Evans Pritchard, né, cara? Daquela coisa do tipo... Ah, sempre tem uma elaboração secundária, né? Que vai... Olha o lag. Que vai dar sentido, né? Que vai manter a crença original no processo, né? Tá aí, tu? Ou morreu? Tô aqui, tô aqui, cara. Ah, não, então. Então é isso, cara. Tipo assim, então assim, os caras sempre vão ter uma elaboração secundária que vai dar conta do... Ah, a pandemia existe. É, ela existe, mas ela não é tão ruim assim quanto a gente acha que ela é. Ah, o... Ou só pega, sabe? Quem faz essas coisas. Ah, eu não sou grupo de risco. Sempre vai ter um elemento para atenuar o processo, né? Cara, essa do grupo de risco é tensa, cara. Essa do grupo de risco é tensa, porque é um negócio meio surrealista, assim. Tipo, você tem que... Ah, tudo bem, você não é grupo de risco, ok, mas... Sua mãe não é? Tua avó não é? Como é que tu vai fazer isso, entendeu? É bem difícil, cara. Mas eu acho que existe essa coisa... Eu não sei explicar, cara. Esse esquema que tá rolando aqui é engraçado, porque os Estados Unidos estavam na mesma onda um tempo atrás, né? Nossa, o lag hoje tá pressionante. Exatamente por causa dos... Dos protestos, tá? Hoje é... A gente tá jogando na hora que todo mundo tá vendo série, cara. É verdade. A gente tem que começar a gravar de madrugada. Ah! Pois é. Boa. Mas fala aí. Cara, aí eu tava lembrando um pouco, só do negócio, um detalhe aqui. Eu zerei o 1, né? Eu consegui terminar. E aí eu não lembrava que o Bird, ele era branco lá no Street Fighter 1, né? Ah, é verdade? E aí eu falei, cara, imagina se lá em 1995 ou 6, quando saiu o primeiro Alpha, os caras falassem, olha lá! O Bird é esse personagem aí por causa da indústria da lacração. Caraca, cara. Porque, cara, eu fiquei olhando, assim, e falei, ah, ó, esse cara, pô... E um cara tem design bem melhor com esse cara, né? Porque o outro era só um punk genérico, assim, em inglês e tal. Eles meio que fizeram um cara muito mais bacana. E essas coisas são meio, enfim, estranhas, assim, né? Se você for analisar o que já aconteceu com esse mesmo crivo do que o pessoal coloca hoje, a galera, de fato, não aceitaria nada, entendeu? Mas, enfim, a gente volta para o que se nega aí. Cara, porque aí eu acho assim, nos Estados Unidos, como eu estava falando, o que os caras estavam fazendo um tempo atrás? Quando veio essa coisa que era meio os governadores dizendo, não, a gente vai voltar tudo agora, entendeu? Especialmente dos estados governados pelo Partido Republicano. Nossa, ó, vai cair de novo. Cara, tu tá aí? Tô, 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 tô te ouvindo, vai cair de novo. Eita! Caiu de novo! Pois é, wait. Pô, então, é... Mas eram estados governados pelo Partido Republicano. E aí o que que tava rolando era o seguinte, cara. O pessoal colocava essa coisa de que... de que tinha que abrir, de que tinha que acabar o isolamento social. Isso mesmo antes dos protestos, assim. E, inclusive, tinha os tais protestos também para abertura, que lá eram muito mais dramáticos, né? Tinha gente armada que ameaçava político. Um negócio bem doido, assim. É, os Estados Unidos sempre fazendo coisa mais dramática, né? Sempre. É, é. Não, porque o negócio lá, pelo amor de Deus, né, cara? Assim, o treco é desde essa... Enfim, tá lá. E aí... É... Ficou nisso um tempo, né? Teve isso como uma certa... É... Enfim, um certo objetivo. O Trump dando... Dizendo que tem que liberar os estados, né? Tipo... Usando uma linguagem de guerra, inclusive. Que era uma coisa muito doida, né? Os republicanos são um negócio... É um negócio muito bandido, cara. Ah. E daí... É... O que aconteceu, que eu achei mais impressionante, foi que... Ó... Óbvio, né? Os Estados Unidos... Acabou dando vazão a esses protestos... Black Lives Matter, né? Que eu acho que os republicanos não queriam. Porque chegou uma hora que a galera se imputeceu também. Eu acho que tem a coisa da violência policial, mas tem um sentimento de raiva também, saca? Porque, tipo... O presidente passa o tempo todo provocando as pessoas, né? Sim, sim. Porque sabe que não precisa de voto majoritário pra vencer, né? Essa é outra coisa. Porque o sistema eleitoral de lá permite isso, né? Aqui no Brasil também, né? Tem isso. É, de uma certa maneira, né? Mas, assim... Lá é muito... É um negócio zoado aquilo lá, velho. É um negócio medieval, cara. Desculpa aí. E aí, cara... Ah, garoto! Aí, foi feio, foi feio, cara. Nossa, cara. Então, aí o que aconteceu? Se você for olhar a diferença de casos entre Michigan e Texas, tá, tipo, óbvio, entendeu? Flórida e, sei lá, cara... Outro estado lá que manteve isolamento, tá óbvio, entendeu? Tipo, não tem muito o que falar, assim. Então, ali eu acho que tá num processo que é um pouco parecido com o que a gente tá agora, que é... É, vai dar isso aí, esse negócio meio, tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o pior já passou e daqui a pouco vem outro spike, assim, sabe? É, no Estados Unidos tá colando agora de novo, né? Tá no... É... Comemoraram 4 de julho com recorde de casos, né? De infecções. Tchau, tchau, tchau.